Como que se diz C em inglês? What's up, learners? Júnior Silveira é o mensageiro da brilhagem aqui para te dar uns toques sobre a palavra C em inglês, tá? Que você pode falar de duas maneiras. Ou você pode falar if, if que é a maneira mais comum, né? E a palavra weather, weather, que também significa ser, você vai usar if para um ser diferente e weather para outro ser diferente, tá? Lembrando que weather se escreve dessa forma, mas se pronuncia da mesma forma, como a palavra weather, que significa clima em português. Que curioso, né? Weather, clima e ser. Imagina, o inglês é maravilhoso, né? Então vamos lá. O if você vai usar como ser no sentido de uma condição. Por exemplo, olha só, quando há uma condição. Eu anotei aqui o exemplo, aqui ó. I can't help you if you move to a different city. I can't help you if you move to a different city. Eu não posso te ajudar se você mudar para uma cidade diferente. Então aí temos uma condição. Eu não posso te ajudar com uma condição. A condição que me impede de te ajudar é a seguinte. Se você mudar para uma cidade diferente. Aí ó, não tem condição. Não tem como. If it rains, we won't go to the park. If it rains, we won't go to the park. Então se chover, nós não vamos para o parque. Nós não vamos para o parque só com uma condição, que nós não vamos para o parque. Se chover, tá? E tem outra aqui que eu anotei. If you prefer, I'll go with you. If you prefer, I'll go with you. Se você preferir, eu vou com você. Então eu vou com você com uma condição. Se você preferir. Beleza? Então esse é o uso mais comum que todo mundo aí conhece. Grande parte das pessoas conhecem. Com o if. Com o if. Beleza? Vamos continuar então agora explicando a diferença entre o if e o... Agora o weather. Weather. Mas antes de eu continuar, peraí. Você não tá entendendo. Deixa um like nesse vídeo já para ficar feliz. Inscreva-se neste canal. Ativa o belzinho dando um tapa na orelha dele. Faz isso para você receber os novos vídeos. E me segue lá também no Instagram. Os links estão aqui na descrição, tá bom? Então, aí também mais uma coisa. Estou usando a mesma camiseta dos vídeos anteriores. Porque eu esqueci de trazer mais roupa e tô gravando tudo com essa, né? Então, tá complicado aqui o negócio. Vamos agora falar de weather. Weather também significa ser. Só que você vai usá-lo quando você tem opções. É isso mesmo. Opções. For example. I don't know whether I stay here. Eu não sei se eu fico aqui or leave. Ou se eu vou embora. Então, prefira usar aí no português. Sabe quando a gente repete no português o C muito? Eu não sei se eu fico ou se eu vou. Se eu fico, se eu vou. Repetir o C duas vezes, né? Então, na hora que você repete, é porque você tem opções. Então, aí você usa o weather. Certo? Tem também na negativa. E aí você vai usar o weather not. For example. It's hard to decide whether or not to travel with you. It's hard to decide whether or not to travel with you. É difícil decidir se eu viajo ou não com você. Né? Se eu viajo ou não. Tem opção também. Porque eu tenho a opção de viajar ou não. Se eu viajo ou se eu não viajo. Tá, capitano? Então, tem opção. Captei. Captei vossa mensagem impalpável, guru. Então, você usa o weather, só que aí ela é negativa. Então, você tasca ali, né? Coloca o not. Beleza? Whether or not também tem outro significado, que é mesmo que. Mesmo que. You should go to the wedding, whether or not you want to. Você deve ir ao casamento, mesmo que você não queira. Olha lá. Mesmo que. Mesmo que. Então, você deve ir ao casamento. Mesmo que você queira ou não. Se você quiser ou não. Se você quiser ou não, não importa. Você tem que ir no casamento. Entendeu? Continua sendo. Continua dando aí opções. Se você parar pra pensar. Não importa se você quer ou não. Mas você tem que ir, cara. Sim ou não. Tem opção, mas você tem que ir. You should go. He will take this medicine, whether he likes it or not. Ele vai tomar este remédio, né? Ele vai tomar esse remédio. Mesmo que ele queira ou não. Se ele quiser ou não, ele vai tomar esse remédio. Mesmo que ele não queira. Tá? Ainda continua sendo o C. Se você substituir se ele quiser ou não. Mesmo que ele queira, né? Ele vai tomar o remédio. Você também pode usar o weather quando você vai falar de ações futuras. Então, por exemplo, eu cheguei numa festa e eu não sei se eu vou dizer pra minha esposa se eu tô na festa ou não. Eu não sei. Eu não sei se ela vai gostar. Não sei se... Então, ó. Uma ação futura. Eu não sei se eu digo ou não. Eu não sei se eu digo ou não. Ó. Se eu digo ou não. Tem opção, né? Então, vai ficar assim, ó. I'm not sure whether to tell her I'm here. Tô olhando aqui o exemplo. I'm not sure whether to tell her I'm here. Eu não tenho certeza se eu digo ela ou não que eu estou aqui. Ok? É uma ação futura, né? Mas também dá opções. Captou a diferença entre o if e o weather? O if é mais comum, né? É o C, geralzão. E o weather também é o C, mas aí te dá opções. Beleza? Lembrando que o if dá condição. É, o if dá condição. É o C, mais geralzão. E o weather te dá opções. Ok? E também temos a negativa, que é weather or not. Gostou desse vídeo? Você se surpreendeu? Mudei sua vida hoje? Então, deixa o like pra ficar feliz. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo. E também me segue lá no Instagram. Pra você assistir meus stories e aprender mais inglês lá. Ok? So, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês. See you around, everybody. See you around. Bye.